Falei com um amigo meu chamado Pinga, que mano, o maluco jogava tibia, tibia, e ele ganhava o maior dinheiro naquele bagulho. Essa porra aí, vários caras. É, ele ganhava o maior dinheiro naquele bagulho lá. Tibia, Ragnarok, joguei Ragnarok, tibia não. Aí a gente não aguentou pagar as contas, né, tio, de casa, porque pensa, moleque, 14 anos, primeira vez morando sozinho, dois vagabundos. Aí o Pinga te mandou fora? Não, aí tipo... Todo mundo! Não, a gente não aguentou pagar as contas, daí a gente foi morar com a mãe do Pinga, tá ligado? A mãe do Pinga me adotou, a mãe do Pinga me adotou. Ela gostava do Pinga também? Não, não, tipo, era a Pinga, sei lá porquê, porque ele nem bebia, tá ligado? Cara bom, mano, gostei, hã. Aí, beleza, aí fui morar com a mãe dele lá, mó tempão, tipo, acho que fiquei uns seis meses até terminar a minha faculdade, até terminar o meu primeiro ano, né? Eu estudava na escola José, não sei das contas, numa pracinha lá de Paranaíba. Aí terminei o meu primeiro ano lá, aí lá, meu, lá tipo, como eu já trabalhava e, tipo, andava de Nike de basquete. Aí os caras direto, ah, eu vou te roubar, vou te roubar, só que aí, tipo, eu já tinha lutado boxe, já tinha lutado taekwondo, então, tipo, já tinha feito várias artes marciais. Você se garantia. Aí eu já me garantia. Aí nessa época, aí os caras, ah, eu vou te roubar, eu falei, demorou, cai pra cima. Aí os caras foram me roubar lá, tipo, eu já tinha treta com uma galera, tipo, os maloqueiros da escola, tá ligado? Sei, sei, sei. Só que, tipo, a galera da escola não me conhecia ainda, então, tipo, como eu cheguei lá na... De, tipo, novo aluno, novatão. Calça larga, de Nike, pá, não sei o que. Aí os caras, é, vou te roubar, não sei o que, nananã, é, cabelo comprido. Cara de boy, já era, os caras... Aí os caras, ah, não, a gente vai te roubar, eu falei, demorou. Se você deixar. Aí, mano, a gente foi, saiu uma porrada lá, daí, tipo, a galera toda da escola me conheceu e a galera toda, tipo, virou meu amigo. Tirando os maloqueiros, tá ligado? A galera que jogava basquete, os caras que andavam de skate, a galera que ia na lan house. Não, mas foi, tipo, o herói dos caras. É, então, virou, tipo, todo mundo amigo. Aí eu lembro que depois dessa briga aí, os caras desciam na quadrinha de basquete, que a gente jogava basquete nessa época, né? Porque eu tinha os Nike de basquete, pá. Aí a galera desceu lá na quadrinha de basquete, aí eu não tava lá, eu lembro até hoje, que tava meu brother Tachibana, o nome do cara, o apelido. Japonês? Não, era um, sei lá o que que era, era um moreninho, gole meio puxado. Caralho, o pinga não bebe pinga, o Tachibana não é do Talibana, não é do Talibana. Eu lembro até hoje, mano, que saiu a maior treta do caralho, os maloqueiros foram lá pegar a gente. Aí os caras, mano, com skate, andando de skate, deram, trucada na cabeça dos caras. Mano, foi violento. Aí os maloqueiros nunca mais tentam roubar ninguém. E a gente viveu, tá ligado? Então, tipo, a galera que é conturbada hoje também teve conturbação na minha. Na época da minha escola teve uma situação dessa também, mas eu nunca saí na mão não, mano. Eu saí, mano. Não, não, mano, não foi nem que ela pesou não, mano. Ele nem era da escola, o cara ia lá, ficava de olho nos bagulho e depois roubava os outros. O que nós, eu ia de busão, né, pra escola. Aí roubava os outros no ponto de ônibus, roubavam as minas. Mano, o moleque, o moleque que roubava, ele devia ter tipo uns 17, 18 anos. Nós tínhamos tipo 13. Esquece, mano. É, e aí. Tá ligado? Aproveitava, né? É, aí, mano, teve umas duas vezes que eu saí correndo desse cara. Eu e os parceiros, nós, o doido, o doido. Aí ele, tá, e mano, ele vindo correndo assim, ó. Essas duas vezes, a uma vez, depois a gente descobriu que ele nem tava correndo pra roubar nós. Era, ele tava correndo na polícia mesmo. E na outra vez, ele tava correndo pra roubar nós mesmo. Mas eu não encarei. Mas ele não roubava a armada, ele só roubava na ideia, mano. Porque ele era muito maior que nós. Só que, mano, você vai saber, né, mano. Esse é o Enem mesmo, o molecão da quebrada. Eu, mano, não vira reagir, tá ligado? É melhor trocar ideia com o cara. E depois, se você for o corre, você vai achar. Se você não for o corre, você faz o boletim de ocorrência e reza pra alguém achar. Porque, mano, normalmente quando faz o boletim de ocorrência, também não dá em nada. Ah, eu corria direto. Tinha, aquela época tinha aqueles bagulho de clã no shopping, tá ligado? Que os caras marcavam a sexta-feira pra sair na porrada. Ou os caras iam roubar. Tinha essas bris antigamente, né, mano? Tinha umas tretas dessas. Lá no centro de São Paulo tinha muito isso. No Mirc, ICQ. Isso é onde? Não, tipo, o Mirc e ICQ era tipo MSN, sabe? Certo, certo. Então os caras... Eu não conheci, mano, tá vendo? Você é mais velho que eu. Não, então, só é que eu sou TI, né, mano? Tipo, eu mexia com o computador já nessa época. Então, e aí, mano, vai? Aí, beleza. Aí, tipo, morei lá em Paranaíba, terminei meu primeiro ano. Ganhou a moral da escola, virou herói. Aí, tipo, saí fora de lá, fui morar em Coxim, que é onde minha mãe morava. Tipo, aí eu falei, ah, vou pra lá porque eu tô meio duro e tal, não consegui. Aí você também sempre foi muito... É, mudando direto. Isso que é foda. Isso não é bom, sabia, mano? Não é bom. Pra uma pessoa, pra uma criança, pra um moleque. Isso atrapalha no desenvolvimento. Porque, mano, o moleque não consegue ter uma... Criar uma amizade, criar um vínculo com ninguém. Acaba, não sei o que que isso implica, mas isso implicou pra caralho, talvez, né? Sim. Não é? Aí, tipo, aí eu fui morar pra lá, eu morei, sei lá, uns dois, três meses com a minha mãe de novo, aí não bateu as ideias. Aí eu falei, ah, vou morar... Nunca bate, tá ligado? Não vai bater, mas aí é por isso que tá nessa família, irmão. Porque você tá progredindo e a galera não progrede junto, mano. Você tá nessa família, mano. Deus não faz nada à toa. Aí, tipo, aí eu fui morar sozinho de novo lá em Coxim. Aí lá eu fiz segundo, terceiro ano. Aí nessa época aí eu trabalhava fazendo porteira pra fazenda, tá ligado? Clair. Guto, né? Guto é o filho do Clair. Era meu amigo. Aí ele falou assim, ah, meu pai... Aí eu, meu, preciso de um trampo, só que eu não sei o que fazer aqui e tal. Aí ele falou, mano, meu pai tem empresa de fazer porteira de fazenda e tal. Fazer uns negócios assim. Aí eu falei, demorou, eu quero ficar forte. O Newt é o agradável. Eu falei, eu quero ficar forte e tô treinando boxe e ainda vou ganhar o dinheiro. Você era forte mesmo. É, então eu era, lembra? Essa época aí, você era forte? Não, era mais ou menos. Essa época eu era mais ou menos. Tava ficando, tava magrelo, mas tava ficando fortinho. Tava querendo, tava treinando já. Tava treinando, pá. Aí, o que que aconteceu? Tomavam as bombas? Não, nunca tomei, mano. Graças a Deus. Nunca tomou bomba? Não, se eu tivesse tomado eu tava gordo, porque eu parei de malhar. É, todo mundo que... Todo quem para ficar gordo. Todos os meus amigos de Campo Grande ficaram gordão. E aí, Chapolin? Tá mó roliço. Os caras ficam fortes ali, uma cota, uns emojinhos. Depois fica mó roliço. Depois para de treinar, para de... Cara, o que que aconteceu? Não sei. Aí, tipo, nessa época aí, eu trampei lá um ano e meio por aí. Eu fazia meu segundo ano, tá ligado? Eu acho que eu ganhava uns 250 reais por mês. Aí, eu pagava mais 150 ou 200 reais de aluguel. Porque eu morava num quartinho só, tá ligado? Não tinha nada. Tinha minha bike. Morava num quartinho em cima da loja do Boticário. Que era, tipo, um predinho assim. E tinha três quartinhos lá em cima. Morava num quartinho. Aí, mano, fazia porteira, velho. Tipo, chegava lá, esse caminhão carregado de... De tronco de árvore, tá ligado? Grandona assim. Aí, eu e um outro peão, puh, levantava, colocava na planha, cortava, cortava, depois eu colocava na planha e ia diminuindo os tamanhos das madeiras e ia fazendo, tá ligado? Sim. Então, tipo, foi mil graus, mano. A minha infância inteira. Isso, eu tinha 15 anos, 16 anos. Foda. Por aí.